Definição de chanel. O cabelo dela tem progressiva, você pode perceber que ele tem um caimento reto e ele é natural virar pra fora devido a própria progressiva. Então vamos organizar tudo isso. Começa com o nosso Restaure e Trate, fazendo uma boa higienização do fio dela. Vamos tratar esse cabelo, estabilizar o pH, que é muito importante, principalmente pra quem usa progressiva. Tem que estar estabilizando sempre. E eu indico pra vocês, pode adquirir através do link da Bill, com nossos distribuidores ou também através da nossa loja online. E vamos usar aí o nosso Violete pra dar um toque na cor. E pra selar o cabelo, deixar bem tratado, bem nutrido, devolvendo vitaminas, proteína, lipídio, tudo isso em uma máscara só. Vamos usar a nossa Restaure e Trate, que essa máscara é sensacional. Começo lá tirando com a navalhete, ó, todo o comprimento lá atrás pra dar definição, subindo bem a nuca dela. Então o desejo aí, nós combinamos, ela criou uma nuca mais alta e definição bem do bico, ó. Então feito isso, escovo tudo o cabelo dela, depois que eu usei a navalhete eu escovei e aí venho com a tesoura dentada, ó. Pode perceber? Venho com a tesoura dentada e vamos mesclar agora com a tesoura dentada e também a tesoura normal. Não uso mais navalhete. E olha que lindo que já tá ficando o bico, ó. Tá vendo que eu trouxe bem na linha de queixo, aproveitei todo o comprimento que tinha do bico anterior dela, aproveitando e só subindo mais a nuca e reorganizando as laterais, fazendo essa junção aí, ó. Então de um lado pro outro, você já percebe a definição do bico, ó. Mais um pouquinho, sempre tem que fazer essa junção, a parte superior da cabeça dela trouxe todo pra trás, vou, desfiei bem com a tesoura e agora venho fazendo nosso, vou texturizando com a tesoura dentada. E olha que incrível, bom, a cor, o brilho, né, olha como mudou, gente. Bom, preciso falar alguma coisa? Olha que lindo que ficou esse bico na linha de queixo, também a nuca mais alta, bem definida. Gente, se você não me segue ainda, segue aqui, não esqueça de seguir pra você acompanhar todos os nossos trabalhos e realmente fazer a diferença na vida de outras clientes e também inspirar pessoas aí a mudar, ter chanel, ter vários cortes que a gente tá sempre postando aqui. Curte, comenta, compartilha, ela ficou maravilhosa mais uma vez, aquele chanel de respeito, né, bebê? E olha essa nuca que incrível, ó, olha que maravilhosa. Então, dê seu like aqui, tamo junto? Um beijo pra vocês e até a próxima correção ou criação. Aí foi criação, bebê. Tamo junto. Um beijo pra vocês.